Oi, titias! Oi, titias! Tudo bem? Tudo bem! Beijo! 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 Olha que máximo que eu acabei de receber do correio! Leiturinha! Edição especial pelo Planeta Terra! Olha que embalagem linda, gente! Nossa, dá até dó! Dá até dó de desfazer! Muito legal! Muito legal mesmo! É um clube de assinatura, pra quem não conhece, na qual você paga por mês. Se eu não me engano, acho que é R$34,90 mais R$9,00 de frete. Não tenho certeza, mas é mais ou menos isso. E daí a gente recebe em casa, todo mês, livros especializados, assim, né? Personalizados pra cada faixa etária, né? De acordo com a idade do seu filho. Eu tô doida pra abrir. Eu achei que a embalagem era um pouco maior, mas ela é bem fininha. Eu não sei quantos livros tem. Por eu ser assinante do Play Kids, então eu ganhei um mês gratuito dessa assinatura. Provavelmente eu vou cancelar, porque infelizmente eu não vou poder manter, né? Mas eu tô doida pra abrir e pra ver. Eu já vou mostrar pra vocês o que veio aqui dentro. Eu vou esperar a Alice pra gente abrir juntos. Olha o que chegou pra você, meu amor! Olha, filha! Vamos abrir? Papapim! Vamos, filha! Puxa aqui, olha. A Sara também vai abrir. Puxa! Isso, meu amor! Mamãe vai cortar, tá? Mamãe vai cortar, tá? Mamãe vai cortar, tá? Vamos abrir. Presente da Alice! Muito bem, Sara! Muito bem, Sara! Puxa! Vai! Ai, não precisava rasgar. Abre! Opa! Que legal! Puxa! Nossa! Que legal! Puxa, puxa! Viu só! Vamos tirar do plástico. Puxa! Plástico! Vamos ver o que que veio? Olha só! Isso aqui a gente já vai ver o que é. Bebe! Nossa! Como plantar as sementinhas! Veio sementes! Veio adesivos! Nossa! Veio um monte de adesivo! Veio uma caixinha! Nossa! Dicas da abelhinha! Ai, veio um livro só! Quanta coisa! Quanta coisa, né? Isso aqui parece que é um marcador. Ai, que gracinha! Que isso, meu amor? Deixa esse cabelo! Não, meu amor! Aquele lá é do papai. Chegou uma caixa junto, aí ela quer abrir. Ela tá achando que é pra ela. Olha só, meu amor! São polvos! Ó, que legal! O polvocão! O polvocão! Que legal! Olha só! Viu só! Você ganhou um livro muito bonito! Olha a Sara! Olha a Sara! Que livro lindo você ganhou! Sara! Eu ganhei um papo, Sara! Ela tá mostrando pra boneca tudo que veio. Ah, uma abelhinha! Ai, que lindo, né, meu amor? Você gostou? Isso aqui depois a gente vai ver com calma quando ela não estiver aqui. Eu mostro direitinho aqui a cada coisinha. Ai, que legal! Isso aqui é uma caixinha, olha! A gente vai montar uma caixinha! Que legal, meu amor! Você gostou? Você gostou do livrinho? Gostou, filha? Olha o livrinho! Que letra é essa aqui? Ó! 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 E essa? Que letra é essa? Ó! É essa? Sim! Sim! E essa aqui? A! É o A de Alice! O A de Alice! Muito bem! Olha aqui, que bichinho que é esse aqui, olha! Ó! Quem é esse? Alau! Ai, que soninho! Alau! Alau! É o Alau, meu amor! Que lindos! Quantos! Quantos au-au! O au-au e o polvo! Viu só? Olha só! Que bonito! Você gostou, filha? Bom, agora com mais calma, eu vou aproveitar que a Alice está ali assistindo o desenho. Eu vou mostrar pra vocês melhor o livro que veio, tá? É uma tiragem exclusiva pra leiturinha, né? Então, esse é o livro, tá vendo? Ele é grossinho. Eles só mandaram um porque eu acredito que foi só a amostra grátis. Porque a assinatura, pelo que eu vi no site, são três, quatro livros que manda. Então, pelo preço, claro que vale a pena. Eu acho que vale muito a pena, né? É que, infelizmente, agora eu não posso assinar, né? Mas... E também porque a Alice não está muito, assim, nessa fase ainda de curtir bastante livro, né? Ela ainda, assim, gosta mais de livro com personagens, né? Ela ainda não chama muita atenção dela. Por mais que eu estimule, ela ainda não liga muito, né? Só por esse motivo que eu também não vou assinar agora. Mas, mais pra frente, eu vou pensar melhor nessa possibilidade. Bom, esse livrinho aqui é bem bonitinho. Conta a história de um menininho que sempre quis ter um cachorro, mas ele ganhou um polvo. Aí ele começa a treinar o polvo como se fosse um cachorro. E, logicamente, o polvo não consegue fazer as coisas que um cachorro faz. Daí ele resolve ir embora. Aí, depois que o polvo vai embora, que o menino se dá conta o quanto o polvo era maravilhoso. Fazia coisas incríveis, né? Tá aqui o menininho lembrando. E aí, depois ele resolve ir atrás do polvo. Mobiliza toda a cidade pra ir atrás do polvo, tal. Daí, o polvo acaba voltando pra casa e ele descobre o quanto ele ama o polvo. É muito bonitinho o livro. Eu achei muito legal. Tem bastante desenho. Nossa, é lindo. Achei uma graça o livro. Muito bem feito. Bem bolado. E o que eu achei mais legal que veio são essas coisinhas aqui, que eu vou mostrar pra vocês. É muito legal que veio essa caixinha pra montar, né? O material é todo de produto reciclável, né? Ele é todo reciclável. Você vê pelo material resistente, enfim. É um porta-fichinhas pra vocês montarem um cantinho de leitura pros filhos. Então, a marca registrada do leiturinho são esses bichinhos aqui, né? Então, veio esse papel aqui, que ensina, né? Como montar um cantinho de leitura, como fazer o seu filho se interessar pela leitura, falando sobre o livro. E aí, veio essa fichinha aqui. Tá vendo? Que é pra recortar. Que você coloca o título do livro, quando que ele chegou e o que mais marcou nessa leitura. Aí, você vai colocar, vai escrever, tudo bonitinho, e vai colocar aqui nessa caixinha. Então, é mais uma recordação mesmo, né? Infelizmente, eu não vou assinar, como eu falei. Senão, com certeza, eu ia fazer isso. Achei muito legal. E veio esses dois também marcadores de livro. Como eu sou apaixonada por livros, então, isso aqui é uma coisa que com certeza eu vou usar. Toda vez que eu começo um livro, eu sempre fico atrás de um marcador de livro. Por enquanto, a Alice não vai usar isso, né? Porque ela é muito novinha pra isso ainda. Então, eu vou acabar utilizando pra mim. Eu adoro essas coisas de bichinhos, de personagem. Eu sou uma criança que nunca cresceu. Adoro essas coisas. Eu acho muito legal. Veio essa cartela linda de adesivos aqui, dos personagens. Eu sempre guardo essas coisas, porque a Alice ama adesivos. Ama. Assim como toda criança, né? Então, eu vou guardar na pastinha dela de adesivos. E olha que máximo! Veio sementes de IP branco. Pra você estimular a criança a cuidar da natureza, né? A ser um cidadão consciente, enfim. Então, aqui dentro tem as sementes de IP branco. Aí, aqui fala um pouquinho sobre IP branco, né? E nesse papel aqui, explica um pouquinho a missão. O que é plantar uma árvore, qual que é a árvore. Ensina como plantar, que dá dicas. Muito legal! Achei muito legal isso daqui. É iniciativa linda. E aqui, são mais adesivos. Esses adesivos aqui são pra colar no vaso que for plantar a semente de IP. Então, ó, eu que plantei. Eu sou um pequeno consciente. Aqui é pra colocar o nome da criança. Aí tem desenhos de IP, de regador, de florzinhas. Gente, demais! Demais! Muito legal! Então, essas são as coisinhas que vieram. Na... No pacote leiturinha que eu recebi. Gratuito. Por assinar o Play Kids. Bem legal, né, gente? Ai, como ela é carinhosa! Gente, não deu tempo. Ela tava abraçando todas as caixas. Ai, eu não acredito que eu não consegui registrar isso. Eu corri pra pegar a câmera, não deu tempo. Né, meu amor? Meu marido comprou algumas caixas de cápsulas, né, pra nossa cafeteira. Então, ele comprou alguns sabores diferentes. E esse, né, que é o meu preferido, que é o chocotino. Nós gostamos muito deles, né? É, esse aqui é o melhor que tem. Então, chegou hoje também. Nós abrimos aqui, né? Nós acabamos de abrir a caixa, porque alguém aqui acha que é tudo dela, né? Então, esse é o chocotino. E esse aqui é o chocotino caramelo. É, além de ser um chocolate quente, ele ainda tem um toque de caramelo. Chupa! É, filha. Muito bem. Então, é muito gostoso aquele ali. Agora, qual que é a novidade que ele comprou? O caputino. Caputino a gente ainda não conhece. Peraí, filha. Então, são duas cápsulas também. Então, ao invés, vem 16 cápsulas na caixa, só que dá 8 doses, porque utiliza duas cápsulas pra cada vez, né? E, de novidade também, veio o ristreto, né? Que ele comprou pra experimentar. Eu não sei o que ele tem de diferente. Mas ele é uma dose bem pequenininha. Aqui na caixa tá dizendo que são 35 ml. Ela é a menor porção que tem. É bem... é só aquela dosezinha, né? Aquele golinho. Ele deve ser bem forte. Gente, quem já comprou, experimentou, depois me conta o que que achou. A Liz tá achando que é brincadeira. E ele comprou esse café bonjourno também, que dá uma xícara grande, que é 150 ml. Café. Café, filha. Isso mesmo. Olha, ela tá brincando com as caixas. Ela tá achando que é dela. Ela adora, gente. Ela adora abrir presente. Ela adora abrir caixa. Tudo que chega aqui pra gente, ela tem que abrir. Ela tá brincando há um tempão com essas caixas, que eu tô até com dó de tirar dela. Ela já entrou dentro da caixa, já saiu, já fez de cabaninha. Nossa, ela não para. Aí agora ela tá aqui empilhando as caixas, né? Ela tá achando que são cubos pra empilhar. Ah, tá bom. Enquanto ela tá distraída aqui, tá ótimo. Então a gente vai provar pra experimentar, pra ver se é bom. Porque de todas aquelas cápsulas que eu mostrei pra vocês, eu vou mostrar pra vocês o que que sobrou só. Quer ver? Deixa eu acender a luz aqui. Sobrou só isso daqui que vocês estão vendo. Só isso. Meu marido, ele toma todos os dias, né? Então só sobrou esse daqui. Porque tem alguns aqui que ele deixa mais quando vem meus sogros, a minha mãe, né? Que é o cortado, que é o chocolate... Perdão. É o café com toque de leite, né? E o café com leite. Cadê o café com leite? Ah, tem a cápsula aqui do café com leite. Eu não tô achando. Aí, só cortado. Ah, não tô achando. Mas enfim, tem o café com leite aqui. A cápsula do café com leite, ela tá aqui também. Não tô encontrando, mas ela tá aqui. E sobrou bastante o Nescau, porque eu não gostei muito, porque ele é muito... Ei, sobrou muito, porque ele é muito aguado. Eu só consigo tomar se eu acrescentar mais leite em pó e mais Nescau, porque eu acho ele muito aguado. Então essa é uma cápsula que com certeza eu não compraria de novo. Ah, olha aqui. Café com leite, eu achei. Então esse daqui, ele dá um copo bem grande, né? Dá uma xícara inteira, na verdade. Não é só aquela dosezinha pequena. Então meu marido não é muito fã. E eu menos ainda. Então acabou sobrando bastante dele. Mas de todas aquelas cápsulas, só tem isso, né? Nossa, fez super sucesso aqui em casa, a nossa cafeteira. Então pra quem não conhece, tem resenha da cafeteira aqui no canal, tá? Eu fiz. Bom, é isso. Hoje teve o circo na escola e olha quem veio vestida de palhaço! Quem é o palhaço mais lindo do mundo? Já arrancou tudo, já. Não tem problema, eu vou postar as fotos. Pronto, meu amor, você vai tirar tudo. Olha a boca de pirulito. Ela tá preocupada em comer o pirulito dela, né, meu amor? Veio com essa gravata borboleta e com essa peruca feita com meia calça e copos descartáveis. Nossa, vai ser com o máximo! Né, meu amor? A professora pediu pra colocar a camisetinha listrada, né? Uma camiseta listrada. E aí ela veio assim, toda linda. Com o narizinho que ela já arrancou. Tá toda linda. Né, filha? Conta pras titias que teve circo da Luna hoje. Você gostou do circo da Luna, foi? É, ela tirou foto com o Júpiter, com o Cláudio, com a Luna, né? Tchau, tô a Luna. É, filha, que mais? Com quem mais você tirou foto? O palhaço. Você gostou do palhaço? Ela tá toda suja. Ela não quer nem falar. Desde a hora que ela me viu, ela só queria pedir pra abrir logo o pirulito. Que ela queria logo esse pirulito grande. Né, filha? Ela tá cansada. Olha a cara dela. O pipão. O quê? Água, água. Mamãe vai te dar. Mamãe vai te dar água, tá, amor? Água, água. Música 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 Música